Mais um vídeo de unha aqui no canal e hoje a gente vai usar iluminador em gel pra decorar as unhas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, continua assistindo. Bom gente, eu vou usar esse esmalte que é da Gio Antonelli pra Ritz especialitar, tá? Ele chama palpitação cremosa, mas usem o esmalte vermelho que vocês tiverem ou a cor que vocês quiserem, tá? Apliquei duas camadinhas aí pra ficar bem, uma cobertura ótima aí do esmalte. E vou usar esse iluminador em gel da Miss Larry. Eu fiz vídeo dele esses tempinhos atrás aqui, esse é na cor número 2. Vou deixar o link do vídeo mostrando mais detalhes sobre esses produtos da Miss Larry. E hoje eu resolvi testar e fazer uma unha com ele, gente. Decorar as unhas com esse iluminador. Porque a gente usa maquiagem pra decorar as unhas sim, né? Então pra fazer, a gente vai fazer o quê? Depois que secou bem sua unha, a gente vai pegar aí com os dedos mesmo e dando batidinhas sobre a unha, tá? Você pode deixar ele com aquele efeito desponjado. Ou se você quiser também, pode deixar com esse efeito que eu quis aí, mas cobrindo a unha toda, tá? Mas vai do gosto de vocês. Se quiser fazer em uma unha só, se quiser fazer em só metade da unha, fica do gosto de vocês. Mas eu achei o efeito bem legal. E é mais uma opção, né? Quando a gente tem maquiagem aí, a gente tem que ir testando as coisas pra ver se dá certo nas unhas também, tá? E aí eu fiz dessa forma, gente. O detalhe é você deixar ele secar um pouquinho, aplicar eles nas unhas, deixar ele secar um pouquinho e depois passar um extra brilho por cima pra segurar esse iluminador aí por mais tempo nas unhas. E eu amei o resultado, gente. Se quiser, pode aplicar mais ou menos, tanto faz. A única coisa aí que vocês podem ver é que ele não aplicou muito na voltinha da unha, gente, porque ele não pegava ali no comecinho da unha. Mas eu achei que o efeito ficou lindo da mesma forma, tá? E aí é só fazendo isso, dando as batidinhas e aplicando a quantidade de produto que vocês acham aí que fica melhor, tá? E ó, o efeito é esse. Aí depois é só passar o extra brilho e tá pronta a unha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta o que vocês acharam. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e um super beijo e até o próximo vídeo.